Cego, sem direção, meu bem te vi Fata, fofada, polônia, fofada, pressão As ilusões, fatas Fofada, com varinha, virei com um rio Pacho de pico, pacho de pico Faço portar uma estrela de avião Toque de sonhar sozinho Te levo em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, palo Terro de fata Inseto, voa, segue sem direção Meu bem te vi na roda Fata, fofada, polônia, fofada, canção As ilusões, fatas Fofada, com varinha, virei com um rio Sua vida, com varinha, virei com um rio Pacho portar uma estrela de avião Toque de sonhar sozinho Te levo em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Te levo em qualquer direção Devo de ir, fatas Inseto, voa, certo, sem direção Meu bem te vi na roda Opa, confada, roda, banho Papo, confada, canção As ilusões, fatas Cofada, com varinha, virei com um rio Posto de fio, pego de cria De passo portar uma estrela de avião Toque de sonhar sozinho Te levo em qualquer direção De placa, remo ou ruim De passo a passo, passo